Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vim trazer... Gente, já... Vou me desculpando pela obra do metrô que tá passando aqui. Eu tô achando, gente, que quando eu comprei esse apartamento, que eu não tava vivendo na cláusula, que o metrô ia passar aqui em cima. Desde que eu me mudei, tá tendo uma obra aqui que eles não sabem mais ou menos a hora que começa, essa hora que termina, eu nunca sei. É de sábado, é de todos os dias e nem adianta reclamar, tá? Porque não rola. Mas hoje também esse horário não é um horário de reclamar e esse horário é o único que eu tinha pra gravar. Então, já vou pedindo desculpa pra vocês, foquem aqui no vídeo, foquem, tá? Que hoje eu trouxe bastante coisa legal, hoje o vídeo é de produtos favoritos do mês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês, gente, é uma base que eu tinha me esquecido o quão boa essa base é. Que é essa aqui, gente, a Hydra Glow da Nina Secrets, tá? Pra Eudora. Gente, essa base, ela é maravilhosa. Ela tem um toque, gente, ela tem uma cobertura boa, tá? Pra mim a pele é muito boa, na minha opinião. E ela tem um toque muito gostoso na pele. Ela é bem fininha, meu Deus do céu, eu vou enlouquecer com esse barulho. Calma, Lídia. Calma. Ela tem um toque muito fininho, assim, na pele. Eu tô usando ela hoje. E assim, dá tanto pra você sair no dia a dia, pra trabalhar, pra fazer coisas do tipo, quanto pra você sair à noite, sabe? Ela fica muito bonita na pele. Ela parece uma base segunda pele mesmo. E o preço dela, gente, é muito bacana pelo que ela entrega, tá? Ela vende na Eudora e também tem algumas perfumarias que vendem essa base da Eudora da Nina Secrets, tá? Essa aqui é a Hydra Glow. Eu também gosto muito da outra, que é a Tint, Tint, alguma coisa assim. Mas essa Hydra Glow, eu tinha esquecido o quão boa essa base era. A minha é no tom, na cor 10, tá? E eu gosto bastante. De maquiagem ainda, eu tenho aqui mais quatro produtinhos. Eu comprei, gente, esse blush na Kiko, que é o Cream Stick Blush. Eu tenho gostado muito de blushes que são em creme, que são aqueles mais liquidinhos. Eu tenho gostado bastante desse estilo de blush. E esse aqui, eu comprei ele na Kiko e eu adorei. O tom dele é o 01. E ele tem esse tom aqui, que é um tom meio bronze. E, gente, desculpa por esse barulho mais uma vez. Tá insuportável. Imagina pra mim, viu? Eu moro aqui e, assim, às vezes eles me acordam sábado, oito horas da manhã com esse barulho. Com esse doce som. E aí, ele tem uma pegada dourada nele também, sabe? Quando você passa na pele, fica super, super, super bonito. Então, eu gostei bastante desse tom aqui em específico, que é o 01. E eu gosto bastante das maquiagens da Kiko, tá? Gosto bastante mesmo. Inclusive, gente, eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que não é da Kiko. Mas eu acho que ele foi inspirado em um dos produtos da Kiko, porque eu já usei o inteirinho deles. Que é esse Max Love Makeup Studio aqui. Que ele é como se fosse um hidratante labial. Ele fala que é plump, o da Kiko. O da Max Love não é plump. O da Kiko também não é, gente. Ele não deixa os lábios maiores. Mas ele hidrata pra caramba. Tanto o da Kiko, quanto esse aqui da Max Love. Esse da Max Love, super baratinho. Eu paguei coisa de 10 reais. E eu deixo ele do lado da minha cama. Ou nos lugares, assim, que eu tô pra hidratar mesmo os lábios. Ele hidrata muito os lábios, tá? Ele aqui tá parecendo rosinha, mas ele não deixa os lábios com cor, tá? Ele fica bem... ele fica com aspecto de gloss. Mas ele não dá cor. Não fica cor de rosa, tá? Hidrata muito. Eu tenho um cheirinho de babalu de uva. Que eu amo. Esse cheirinho nos produtos da Max Love. Ele hidrata muito. Então, esse produto aqui vale super a pena. E eu não podia deixar de mostrar pra vocês esse mês, tá? Outro produto que eu tô usando também. Que ele é em formato stick. Que eu tenho gostado bastante de usar. É esse contorno facial aqui da Tracta. O meu é no tom médio. E ele é assim, ó. Eita, não tá... Aqui, ó. E aí eu vou passando. Depois eu venho com uma esponjinha e dou umas batidinhas. E eu tenho gostado bastante de usar ele quando eu não vou passar o contorno em pó. E aí eu gosto de vir com ele. E só pra dar, assim... Pra voltar o contorno do rosto, sabe? Porque quando a gente vem com bastante corretivo ou com a base, a gente deixa o rosto chapado, né? A gente deixa o rosto sem os nossos contornos mesmo. Sem as nossas... Sem os nossos traços, entre aspas, né? Então a gente vem com um contorno justamente pra isso. Pra fazer, né? Pra trazer de volta os nossos traços, os nossos contornos, etc. Então, eu tô gostando bastante de usar ele pra isso. Acho que ele espalha super bem e tal. Tenho visto outros por aí que a galera tem gostado bastante. Eu me interessei bastante por um da Fenty Beauty. Só que eu não vou comprar outro enquanto eu não acabar com esse aqui, gente. Porque... Ah, eu acho que eu tenho um aqui da Eudora também. Porque eu acho que não tem necessidade. É um produto que eu uso, mas não é um produto que eu uso todos os dias. Sabe? Então, não vai ser um produto que eu vou comprar outro até acabar. Os que eu tenho aqui. Outro produto que eu tenho usado todos os dias. Inclusive, eu usei hoje. Ó, ele só dá uma... Eu só faço dar uma profundidade nos meus olhos. É essa sombra aqui da MAC. Que é um marrom, pra mim, perfeito. Que é o Swiss Chocolate. É uma sombra mate da MAC. Que ela é desse jeitinho aqui, ó. Eu não sei se ela apareceu no meu outro vídeo de favoritos. Mas ela merece estar aqui esse mês também. Porque eu tenho usado bastante. Praticamente em todas as maquiagens que eu faço. Eu venho com um pincel fofinho, assim, ó. E daí eu faço o côncavo. Porque eu acho que dá uma profundidade e deixa a sua maquiagem mais bonita. Tá? E aí, eu já deixo até aqui em cima. Porque fica mais fácil de vir com a sombra. Já já tô afundando essa sombra aí. É... Outro produto que eu voltei a usar bastante. Que eu amo de paixão esse delineador. Acho que, assim, o Boticário nunca pode tirar ele de linha. Que é esse daqui, ó. O Make B delineador líquido deles. Que é a prova d'água. Gente, ele é realmente a prova d'água. Você só consegue tirar isso daqui com demaquilante bifásico. Ou com cleansing oil. O que é maravilhoso, tá? Porque, assim, você pode chorar. Pode chover. Pode acontecer o que for. Que ele não vai sair. E eu gosto muito dele. Porque ele tem essa pontinha aqui, ó. Olha como é fininha a pontinha. Então, você pode fazer tanto um delineado bem fininho. Ou você pode também fazer um delineado mais grosso. Dependendo do teu gosto, tá? Ele é maravilhoso. Ele dura bastante. Então, eu gosto. Já usei, acho que uns quatro ou cinco vidrinhos desse daqui. Desde a primeira vez que eu comprei. Eu nunca mais deixei de comprar. E eu sempre tenho o backup dele. Porque teve uma vez que o Dona Boticário deixou ele um tempo fora de linha. Não é que foi fora de linha. Tava no catálogo, mas a gente pedia e ele não vinha. E ficou assim uns meses, sabe? Uns três meses. E eu falei, pronto, vamos tirar de linha. Já entrei em desespero. Porque esse delineador, gente, ele é incrível. Ele é incrível mesmo. Quem nunca experimentou, experimente. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E ele dura, dura muito tempo. Ele não acaba fácil. Pretíssimo. Pretíssimo. É esse que eu tô usando hoje. Pretíssimo, sabe? Então, eu falei, meu Deus do céu. É o que tá faltando agora, né? E aí, quando voltou, eu já falei, não. Eu já vou pegando. Então, tem algumas coisinhas que eu pego e deixo de backup mesmo. Porque, ah, eu gosto. Agora, eu vou mostrar pra vocês dois produtinhos de skincare. Que eu acabei de ver que os dois são da Creamy. Vocês têm pelo site, né? Eu comprei os dois na farmácia mesmo. Eu gosto, né? De dar uma xeretadinha na farmácia. Vou lá e compro. E tem um de cabelo. Que também é de farmácia. Bem baratinho. E bem bom. Os da Creamy, gente. O primeiro é essa aqui. Essa é a solução para os olhos. Que é o Eye Cream. Gente, isso aqui parece que não vai acabar nunca. Nunca. Juro. Ele abre desse jeitinho assim. E eu uso todos os dias de manhã. E um pouquinho só você passa no contorno dos olhos. Eu acho que ajudou muito na minha olheira. Na cor da minha olheira. Sabe? Fora que dá uma hidratada boa na área dos olhos. Eu gostei bastante dele. Bastante mesmo. E eu acho que quando acabar. Eu vou comprar outro dele. Porque ele tem um preço bom. Faz muito tempo que eu estou usando esse meu. Muito tempo mesmo. Ele não acaba. E nossa. Muito, muito legal mesmo. Outro produto da Creamy que eu estou usando. É essa solução de ácido salicílico, gente. Que eu despejo na mão umas gotinhas. E passo no rosto. Esse daqui, gente. Eu uso pela manhã. Só que eu não pode esquecer de usar depois o protetor solar. Não esqueçam de usar o protetor solar depois que usar esse produto aqui. Tá? Porque ele tem ácido. Enfim. Ele tem ácido salicílico. Tia Tree. Xilitol. Complexo pré e pós biótico. Então o que que acontece? Ele ajuda nos seus cravinhos e nas espinhas. E eu tenho percebido que realmente os meus cravinhos têm diminuído aos poucos enquanto eu vou usando. E ele vem bastante produto. Vem 90ml de produto. E eu uso também pela manhã. Gosto de usar ele pela manhã. E à noite eu gosto de usar outro ácido que eu tenho ali da The Ordinary. Tá? Que ele é um ácido mais forte. Enfim. Mas esse aqui da Creamy é maravilhoso. Quando eu sinto que a minha pele tá mais... Como eu posso dizer? Mais... Não é irritada. Mas quando ela tá mais sensível. Eu não uso da The Ordinary. Eu uso só esse daqui tanto de manhã quanto à noite. Porque daí ele é mais calminho. Ele não é tão forte quanto o da The Ordinary. E ele é muito bom tanto pra isso também. Então, tenham gostado bastante. Uso com as mãos mesmo. Não preciso usar com algodãozinho. Tá? Agora, para os cabelos, gente. Isso aqui foi uma dica que eu recebi lá no TikTok. Eu gosto muito do óleo da vela. Amo. Já é o segundo que eu usei. E eu falei isso num vídeo que eu também postei lá no meu Instagram. Sobre os meus óleos de cabelo. Eu uso óleo de cabelo tanto de manhã quanto à noite. Eu termino de fazer o meu skincare. Já passo nas pontinhas do meu cabelo. E aí, a moça falou assim. Lidia, tem um óleo da 3CM. Que ele é muito parecido com o óleo da vela. Na hora, eu já fui direto comprar. E comprei na farmácia. Que é esse aqui. Brilho Lamelar. Olha o finalizador. Gente. Realmente, ele é muito parecido com o óleo da vela. Muito parecido. O cheirinho dele é delicioso. Ele deixa o cabelo super macio. Brilhante. Então, assim. Esse olhinho é maravilhoso. Ele custou R$29,90. Alguma coisa assim. Ele custou R$30,00. E é um olhinho que você não precisa de muitos pumps. Um pump, eu consigo passar. Eu divido o cabelo assim. Eu passo o olhinho assim. Eu divido o cabelo. Aí, eu passo. Dou um pump aqui. Esquento na mão. Passo na ponta. Dou um pump. Esquento. Passo nas pontas de cá. E é isso. E aí, eu subo com a mão ainda melada de óleo. Vou subindo. Vou fazendo só isso aqui assim no cabelo. E o cabelo fica muito bom. Tá? Então, esse daqui. Pra quem gosta de olhinhos de cabelo também. Que tem aquela vibe do olhinho da vela. Que não pesa. É um olhinho mais fluido. E etc. Esse daqui é maravilhoso. Gente. Esses são os meus produtos favoritos do mês de fevereiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.